Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, começando um vlog, né? Que eu estou saindo agora de casa, é um sábado, né? E eu vou passar o fim de semana no City, né? Lá em Vassoura. Vou levar vocês um pouquinho comigo, espero que vocês gostem de acompanhar esse vlog. Vai ser um vlog bem curtinho, né? Só para mesmo que eu estou saindo, né? E vou levar vocês para conhecerem Vassouras. Para quem não conhece, eu também não conheço, né? Estou muito curiosa para saber um pouquinho da cidade, né? Conhecer. Então é isso. Bora lá conferir! Comprar um docinho, queijo. E vamos lá conhecer essa lojinha. Tem a parte aqui da piscina. Ali é a parte da hortinha. O pé de cá aqui não. Não conhecia não? Não. Não conhecia não. Alguém sabia, gente? Não. Olha essa laranjinha. Bruna correndo que a véspera está atrás dela. Aí ela está desesperada tentando tirar do cabelo e da roupa. Já saiu, mas ela está com medo. Gente, olha essa planta. Eu adoro essa costela de Adão, não é isso? Eu amo essa planta. Olha o tamanho. Bruna continua na luta e na saga de tirar os bichos ali. Ai, ai. Gente, não vou gravar dessa vez o quarto, não vou compartilhar com vocês. Como eu estou na casa do pai do Gabriel, não tem como, né? Nós não ficamos no quarto de hóspedes, então... Nós estamos no quarto da casa deles, então dessa vez não tem como eu fazer o tour pelo quarto. Espero que vocês compreendam, mas... O sítio é bem gostoso, dá pra descansar bastante. Era isso que nós estávamos querendo, né? Tirar um final de semana pra descansar. O sítio é bem gostoso. Gente, olha a praça, Morro da Vaca, em vassouros. Que gracinha a praça, gostosa. Eu vou passar a tarde. O local é incrível, gente. Dá pra fazer piquenique, dá pra passar a manhã aqui. E não tem muitas atividades, é um local bem pequenininho. Não custa nada, né? A gente tem o respeito. E vamos conhecer essa igreja aqui, que ela no momento está aberta. Então vamos dar uma olhadinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso, gente. Eu não pude compartilhar muitos momentos com vocês. Não deu pra fazer o tubo pelo quarto, né? Porque o pai dele estava lá. Então nós resolvemos ficar num ambiente mais familiar, bater um papo. E eu acabei esquecendo, né? De finalizar o vlog. mas hoje já é segunda-feira espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do meu passeio e que eu compartilhei com vocês pra vocês conhecerem através dos meus olhos como é Vassouras bem tranquilo, não tem muitas atividades pra fazer, é um local bem pequenininho, mas que dá pra você passar um final de semana bem gostoso curtir a família, descansar recuperar as energias pra começar a semana bem, espero muito que vocês tenham gostado, um grande beijo vou ficando por aqui, não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal de ativar o sininho e até o próximo tchau, beijo